Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E se você tá pensando aí, lá vem essa daí, toda sorridente, né, né, né? Não tá dormindo direito? Bom dia pra quê? Pois é, ninguém te entende. Você fala, 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 parece que as pessoas... Você tá falando uma outra língua de um outro planeta? Toma cuidado. Você pode estar com estresse. Como é que você sabe por que eu passei por isso? Por que eu já estive exatamente assim? Sabe o bom dia pra quê ou pra quem? Pois é. Então, esse vídeo é pra te ajudar com dicas que eu fiz e faço a melhorar esse nível de estresse. Porque é muito chato. Parece que as horas não passam, você fica desgastado, fica muito mais cansado. Então, eu tenho certeza que essas dicas, como fizeram comigo, vão te ajudar também. Dica 1. Esteja no momento presente. Do que você está falando, Lu? Sabe a história da gente ficar só pensando no futuro? Porque toda vez que a gente está estressada, a ansiedade sempre dá uma acompanhada, né? Ai, e se eu fizesse tal coisa? E se eu não fizesse? Então, isso é muito ruim. Como é que você consegue estar no momento presente? Meditação. Já sei o que você vai falar de novo. Você tá louca? Que meditar? Não consigo nem me concentrar. Esquece, isso não é pra mim, tá? E uma aula de dança. Que tal? Já pensou nisso? Quando você tá ali no momento da aula, você tem que prestar atenção na música, no ritmo, na coreografia, na professora. E aí, não tem como. Você acaba limpando a sua mente. A meditação tem essa função de limpar os nossos pensamentos. Porque, principalmente pra quem tá estressado, a nossa cabeça fica muito acelerada. E ajuda muito. Eu já tive a oportunidade de dar aula de dança de salão. E tive muitas pessoas, principalmente, que estavam até em depressão. Que melhoraram absurdamente com a questão e também com crises de ansiedade e de estresse. Que melhoraram muito com a questão da dança. Então, eu estou falando com propriedade. Já sei. Ô, Lu! Você tá louca de novo? Que mané dança, tá? Futebol. Vem pro fute. Hashtag vem pro fute. Box. O que você quiser pra você estar no momento presente, pra você conseguir limpar os seus pensamentos. Lembrando que exercício físico, não importa qual, libera a endorfina, que deixa você mais feliz. Dica 2. Tem um exercício que eu achei que eu não ia conseguir fazer, mas esse fui eu mesma que inventei. E eu consegui. E eu queria propor aqui pra você. No momento que você passar por um nervoso, sabe assim, o dia no trabalho não foi muito bacana, você chegou no carro, o pneu tava furado, teve que esperar alguém pra trocar, né? Se você é mulher ou se você sabe trocar, eu não sei, gente. Eu tenho que ter alguém pra me ajudar. E aí você pega e recebe uma fechada no trânsito. Qual seria a nossa reação? Falar um palavrão, abrir o vidro, mandar a pessoa passear? Ô, querido, vou mandar. Acompanha aí, pô. Segura na mão de Deus e vai. Não. O que eu faço? Eu respiro fundo e falo. Tudo é pro bem. Já deu certo. Dou risada, ligo o som, num volume mais alto. Gente, é sério. E quando a gente chega num pico de estresse, você sabia que você perde células? Pois é, eu vi uma vez um estudo sobre isso. Então, toma cuidado, porque a sua saúde, com certeza, vai ser prejudicada se você continuar desse jeito. Dica 3. Toda vez que você tiver um problema na sua frente, olhe de maneira diferente. Como assim, Lô? Vou dar um exemplo prático. Você tem um parceiro, e ele chega pra você e diz assim, ficarei na sua empresa com parceria com você até o final do mês. A partir do mês que vem, eu não vou mais te ajudar a fazer esse determinado serviço. A nossa primeira reação, claro, a gente tem compromissos, tem clientes, mas será que não é o momento de você buscar outro? Será que talvez alguém mais comprometido? Será que não tem alguém mais completo no mercado que pode dar uma repaginada no seu mix de produtos ou de serviços? Procure fazer esse exercício. Sabe aquela história da gente exercitar o nosso cérebro? E aí começa a escrever. Nesse momento, você vai focar na solução e não no problema. A probabilidade dele se resolver é muito melhor. Ou seja, veja o seu problema como uma possibilidade de crescimento. Dica 4. Aceite aquilo que você não pode mudar, mas corra atrás daquilo que depende de você. Parece bem simples. E é. Você tá num trabalho, seu chefe não deixa você crescer, você traz uma ideia nova, ele bloqueia, você quer mudar algumas coisas no departamento porque você tá vendo o que precisa, ele não deixa. Você vai mudar seu chefe? Não! Mas você pode mudar a sua atitude, a sua postura, pode mudar de trabalho, talvez pode chegar o momento de você perceber que é a sua chance pra você empreender. Quando a gente começa a ficar muito criativo dentro da cultura de uma empresa que não faz mais sentido pra você, talvez seja o seu momento, o seu ponto de partida aí pra mudança. Então fique atento, sempre há chance de mudar. Segundo Gandhi, quando a gente muda, o mundo à nossa volta muda também. E aí, tá gostando do vídeo? Deixa seu like, mais pessoas vão ter acesso, ajuda o canal crescer, ajuda as pessoas a saírem aí da zona de conforto e começar a empreender e mudar esse país e transformar esse mundo num lugar muito melhor. Dica 5, durma bem, evite distrações, celular, TV, que tal você pegar um livro? Não vale o Kindle? Nesse momento, pega um livro mesmo, impresso, porque geralmente quando você começa a ler o livro já vai te dando aquela relaxada, aquele soninho, toma um chá, um chazinho, né? Eu sei, ah Lu, mas aqui é calor, um chá só, um pouquinho mesmo pra você poder se sentir um pouco mais relaxado e aí você poder dormir. Tem um outro exercício bem bacana, se você prepara seu dia, você pensar naquilo que você vai ter de forma positiva. Então, por exemplo, você vai ter uma reunião com um prospect bem legal que foi indicação de alguém. Se você acredita em Deus, você pode fazer uma oração, se você não acredita, você pode pedir pro seu eu interior te ajudar nisso também, não tem problema nenhum. Deus, obrigada pela reunião de amanhã, pela parceria firmada, pelo cliente fechado, pela oportunidade de conhecer pessoas novas, de levar meu trabalho, de levar meu serviço de maneira correta, de maneira ética, de maneira profissional. E deita pra dormir. Ajuda bastante a gente ter esse descanso depois de um dia de bastante trabalho. dica seis, deixa o perfeccionismo de lado. Claro que a gente tem que fazer um trabalho bem feito, tem que entregar um serviço correto, mas se de repente não saiu da forma que você gostaria, tudo bem. É só você se manter calmo, é só você focar na solução e isso vai acontecer. Infelizmente, nem tudo a gente tem controle. O que a gente tem que estar é preparado. Então, se você tem ali um serviço que você está entregando e de repente aconteceu algo, tenha uma pessoa de stand-by, tenha um produto a mais ali no seu estoque pra que você consiga amenizar o que tem acontecido. Mas todo mundo vai ter esse tipo de situação, não adianta você ficar nervoso porque aconteceu isso. Tente olhar com outro olhar também. Essas eram as dicas, espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma dica que você faz que de repente ajuda a aliviar o estresse? Deixa aqui no comentário pra mim, eu vou adorar saber. Espero que você viva mais relaxada, menos estressada porque a gente vem nesse mundo pra ser feliz. Um grande abraço e até a próxima. Aceite aquilo que você não pode mudar. Aceite aquilo que você não pode mudar. Aceite aquilo que você não pode mudar, mas...